O segredo que a gente traz para o mercado é realmente o ganha-ganha. Se eu ganho, você ganha. Então, o que a gente procura fazer quanto empresa é cada vez mais deixar o mercado em um nível maior, que eu acho que o cliente ganha, vocês ganham com a capacitação e nós ganhamos com a distribuição. E usamos essas estratégias para que todos se qualifiquem. Aí, um pouquinho do que o Fábio falou, da aposta no centro de treinamento. O porquê que a gente ia criar um centro de treinamento dentro da nossa base, com todo o custo que tem, com as questões das manutenções que precisam ter, do espaço, do fabricante mandar instrutores para lá. E tudo isso de forma gratuita. A realidade é, quando você tem a empresa toda mapeada, você consegue identificar os gargalos. Você consegue entender as suas dificuldades, onde elas estão. E foi mapeado que na parte de pós-venda, garantia, peças, estavam acontecendo muitos erros. E isso impactava em quê? Impactava no retorno logístico, custo, e também na questão de vendas, que o cliente com o consumidor final que comprou uma vez e teve um problema, também não volta a comprar. E aí foi criado o centro de treinamento porque foi identificado que o maior causa de retorno era a má instalação. E aí a gente resolveu apostar no mercado e trazer mais conhecimento. Com isso, a roda começou a gerar mais rápido. Você quer estar pessoalmente comigo no próximo Congresso Nacional de Climatização? Se eu ouviu um sim, escreve aqui embaixo nos comentários Congresso, que eu vou te mandar todos os detalhes para você pegar o seu ingresso.